Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns a todos os vencedores, mas também a todos aqueles que estão presentes e que também são vencedores, pela iniciativa, por aqui estarem, por estarem participando de um evento que tem uma visão e um significado muito especial no momento do Brasil. Porque é um evento que premia vencedores e hoje, cada vez mais, o brasileiro quer vencer. O brasileiro, seja na área empresarial, o micro, o médio, o pequeno e grande empresário, eles querem produzir mais, querem gerar riqueza, querem contratar, querem crescer. O brasileiro ou a brasileira querem um emprego melhor, querem um melhor padrão de vida para si e para a sua família. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. demandam um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar e dar o melhor padrão de vida para si e para a sua família e gerar riqueza para o país. Portanto, é muito importante um Estado que dê condições de uma dívida pública sob controle, um nível de despesa pública que não absorva recursos excessivos da sociedade e que os brasileiros, esta sociedade, possam receber de volta aquilo que contribuiu na forma de impostos ou de financiamento da dívida. Isto é fundamental, um Estado que mantém o poder de compra da moeda, que controle a inflação, um país, portanto, que propicie a todos os empresários, não só aqueles aqui presentes, a todos os trabalhadores, condições de crescer, condições de prosperar. E é isso que o Brasil hoje demanda, é isso que o Brasil faz, é esta grande transformação hoje do país, a grande transformação do Estado brasileiro, a grande transformação hoje liderada pelo presidente Temer dentro desse novo Brasil. Um Brasil que cresce, um Brasil que trabalha e um Brasil que demanda responsabilidade e, principalmente, um país que demanda que cada um cumpra, não só o seu dever, mas a sua função e que, de fato, retribua à sociedade aquilo que a sociedade lhe propiciou. Portanto, parabéns a todos, vamos de frente e, cada vez mais, eu também acredito no Brasil. Obrigado.